E aí pessoal, aloha, tudo bem com vocês? Geralmente nesses vídeos de tag eu costumo fazer uma grande introdução, alguma coisa bem bacana pra chamar sua atenção pro vídeo. Mas hoje o assunto é extremamente sério. Então, acho melhor pular a gracinha e vamos logo ao que interessa. Porque hoje o assunto é primeiros socorros. Eu sou o Alain Cássio e você está no Ponto de Flecha. Aloha pessoal, tudo bem com vocês? Mas nós da comunidade do YouTube estamos mais uma vez fazendo mais uma tag, uma collab entre os canais pra falar de um assunto muito interessante e polêmico. Polêmico não, né? Mas é um assunto preocupante que é kit de primeiros socorros. Pra ser mais exato, os três itens que eu acho essenciais se ter dentro de um kit de primeiros socorros. E dessa vez eu tive a honra de ser marcado pelo nosso amigo Dirceu, do canal Essência Outdoors. Top! Manja tudo de Overlander. Eu queria ter a vida do Dirceu, sabe? Se você já veio do canal do Dirceu, seguindo essa corrente, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e curtir pra acompanhar muito mais aventuras de um brasileiro que vive aqui em Portugal. E não esquece de no final, eu vou deixar marcado mais um canal pra você seguir a corrente, dando a volta toda até chegar em mim novamente, beleza? A tag se consiste em mostrar os três itens que eu acho essenciais dentro de um kit de primeiros socorros. Por padrão, eu geralmente costumo mostrar itens que são extremamente diferenciados, que saem um pouco fora do comum, do que as pessoas estão acostumadas, mas que ainda assim fazem todo sentido ter naquele kit, como a gente fez nas outras tags. E nesse não vai ser diferente. Eu vou mostrar três itens que eu tenho dentro do meu kit de primeiros socorros, que podem ser muito diferentes ou não. Então vamos começar. Vou abrir aqui o meu kit. Meu kit de primeiros socorros é um kit normal, como todos os outros. Lembrando que esse é um kit de primeiros socorros, não é um MyFAC, não é um kit dodói e nem um kit de APH. Esse meu kit é um kit de primeiros socorros. Lembrando em consideração que um kit acaba complementando o outro, mas temos que deixar bem claro, pelo menos na minha concepção, tá gente? Que esse é um kit de primeiros socorros que pode complementar, de repente, o seu MyFAC ou até mesmo o seu kit de APH de combate. O primeiro item que eu acho que todo kit deveria ter é uma boa lanterna, tá? Uma boa lanterna no seu kit de primeiros socorros pode fazer toda a diferença na questão do seu salvamento. Essa aqui é a D1 da Wonder, tá? Ela tem um clipe que eu posso prender em qualquer lugar e é um clipe reversível e ainda eu consigo colocar, por exemplo, no boné pra ela se tornar uma lanterna de cabeça. E ela ainda tem um outro detalhe pra quem, como vem da Essência Outdoor, que usa um carro, ela ainda tem um imã. Então ela pode ser colocada, por exemplo, na lateral do carro pra uma eventual necessidade, um alerta, alguma coisa assim do tipo, tá? Então ter uma lanterna faz toda a diferença no seu kit porque você nunca sabe em qual momento pode acontecer a utilização do seu kit, tá? Então carregue sempre uma lanterna dentro do seu kit. Ah, Alain, mas eu já tenho uma de bolsa. Mano, carrega no teu kit, não vai pesar. Não custa. Segundo item que eu acho indispensável pra se ter dentro de um kit de primeiros socorros. Uma tesoura ponta-rombo. Uma tesoura ponta-rombo, que é uma tesoura feita especificamente pra resgate, porque ela tem essa ponta que não corta. Deixa eu ver. De um lado dela, vamos ver se eu consigo mostrar. Um lado dela é serrilhado e o outro é liso. E isso facilita muito esse tipo de corte pra cortar tecidos duros como jeans, como chama aqui em Portugal, ganga, cabidal, que é couro. Facilita muito na hora de você acessar um ferimento ou até mesmo cortar uma gás, cortar algum objeto pra poder fazer o seu socorro. Então ter uma boa tesoura, porque a maioria dos kits que a gente vê por aí comprado vem com uma tesourinha chechelenta que não corta nada. Essa minha aqui ainda não é das melhores, tá? A melhor seria se tivesse um looping maior pra mim poder ter mais área de contato pra poder fechar. Mas é a que eu tenho no momento e é a que vai me sobreviver, é a que vai me resolver numa eventual necessidade. E agora o item mais diferente que eu tenho no meu kit de primeiros socorros, que eu acho que todo mundo deveria ter, uma vez que a gente tá andando no mato e poucas pessoas se preocupam com isso, é um extrator de carrapato. Pois é, parece um mini pé de cabra, eu sei. Mas isso aqui é um extrator de carrapato. Como funciona? Você vai ver o carrapato lá na sua pele, você vai vir encaixar ele aqui, vai dar uma torção, porque você precisa torcer o carrapato. Pouca gente sabe que pra arrancar o carrapato você tem que torcer ele, e não puxar ou arrancar com a pinça. Primeiro você torce, depois você tira, como se fosse um parafuso. Então você vem aqui, coloca aqui, gira, e saca ele da sua pele. Alain, você acha necessário um extrator de carrapatos no seu kit? Carrapatos matam, gente. E pouca gente acaba se importando com isso. E é muito fácil, dependendo do lugar onde você tá, você acampa em pasto, você pode acampar, por exemplo, aqui é muito comum ter javali. E eu já vi o carrapato do javali, pra falar a verdade, sim, eu já peguei um carrapato numa aventura que eu fui, onde a gente passou por caminhos onde tinha um javali, e eu tive a sorte de conseguir um carrapato. E foi com o extrator que eu tirei ele de mim. Tá? Sem necessidade de ir pro hospital e tudo mais. A coisa mais importante que vocês tem que se alientar de um kit de primeiros socorros não são os itens que estão nele. A primeira coisa que vocês tem que saber é que você precisa saber utilizar as ferramentas que estão no seu kit. Isso é algo muito importante. Então procurem fazer um curso de primeiros socorros, curso de primeiros socorros em áreas remotas, vai fazer um curso de bombeiro civil, vai fazer algum curso. Não vai tentar, o louco, meter as coisas dentro do seu kit, sendo que você não sabe usar. Ah, mas eu sou da máxima, que é melhor ter e alguém sabe, pra ajudar alguém que sabe, do que não ter. Não, eu não sou dessa. Porque se tá no teu kit, corre o risco de você querer utilizar. E se você não sabe utilizar o equipamento que tá nele, você pode machucar ainda mais a pessoa que você tá tentando socorrer. Então, antes de ter qualquer coisa, faça um curso de primeiros socorros. Segunda coisa, não negligencie, jamais, jamais, never, never, o uso de um kit de primeiros socorros. Na minha mochila, é um dos primeiros itens que eu coloco, ou melhor, é o último item, porque ele vai ficar na parte de cima da minha mochila. Extremamente fácil acesso, pra qualquer um, a qualquer momento, em qualquer necessidade. Não vai pro fundo da mochila, não, ele tá em cima. Você abriu a mochila, ele vai tá lá. Por quê? Porque eu quero que ele seja rápido e faça acesso. E se der qualquer nhaca, eu prefiro ter um kit de primeiros socorros, eu prefiro deixar uma faca, uma lanterna, não sei o quê, e levar o meu kit de primeiros socorros, do que deixar o meu kit de primeiros socorros. E pra dar continuidade nessa tag, eu vou convidar, desafiar, um dos caras mais especialistas, posso dizer que ele é especialista. Afinal, eu conheço ele há muitos anos. Ele não me conhece assim, tanto assim, mas eu conheço ele desde o antigo Fórum Bushcraft Brasil, bem antigo, um cara que manja tudo sobre animais pessoientes, afinal de contas ele é biólogo. Manja muito de Mata Atlântica, afinal de contas ele tá lá pra cima do Brasil, né? Eu tô falando do mestre do Bushcraft no Brasil, nosso amigo, irmão escoteiro, chefe escoteiro, então sempre alerta ou sempre pronto, como dizem aqui em Portugal. Simon Albuquerque, isso mesmo. Simon, quero saber pra você, dentro do seu ambiente, dentro da sua necessidade, quais são os três itens, ó, ó, os três itens que não pode faltar dentro do seu kit de primeiros socorros. Então, galera, vai daqui direto pro canal do Simon, que vai indicar outro, que vai indicar outro, até dar a volta em toda a corrente e aprender um pouco mais sobre os itens de primeiros socorros que você pode ter pras suas necessidades, tá? Lembre-se, examine tudo e retenha o que for bom. Eu sou o Alancácio, esses foram os meus itens de extrema necessidade com o kit de primeiros socorros e você está no ponta de flecha.